Opa, claro, telespectadores, sejam todos bem-vindos de volta, certo? O programa hoje tem muita coisa pra acontecer e já rolou muita coisa também. Então vamos lá dar uma espiadinha. Cá foi, claro, já tá pronto, já. Cê só vai comer quando eu sair da mesa. Enquanto eu estiver aqui, eu não quero ouvir o pio. É o que, claro, escura? Ele vai tomar nesse... Eu quero, pão. Saia mesmo! Saia mesmo! É até que eu sou claro escura com carro. Porra, xodó, não acredito nisso não, véi. O que? Cê tá ligando que você tá na xipa, que é comer negra das... Porra, véi. Mas vai deixar por descer aqui, é? Eu não sabia que não podia comer. Xodó, menos 500 estaletas. Eu nem cheguei a comer só... Você não comeu o que, véi? Eu não cheguei a comer não, pô. Daí eu comi só um pedacinho, pô. Porra, é essa, véi? Cadê a água? Café, né? Que tá sem água aí, é? Por que tá sem água, gente? Eu não sei. Tá sem água aqui, vim mexer, véi. E como é que eu vou escavar o dente? Eu também quero saber. Não foi você que mexeu na denona, foi? Como é que eu vou mexer aqui, véi? Eu sou maluca, hein? Você tá mexendo aí, então eu mexer errado, é não, não foi? Não, desgraçado. Não tá acreditando em mim, não, véi? Como que a previsão ia deixar na garete serra, véi? Eu vou saber, eu trabalho aqui. Qual foi, gente? E você mexer aí que eu tô ligado, pô. Qual foi como, véi? Você tá pensando que eu tô brincando, véi? Eu vou dar um gol em você, pô, desgraçado. Qual foi? A desgraça da água tá sem, véi. Poxa, eu dou a porra, ele tomou punição. Vocês sabem que eu fiquei com um na festa, não sei? Eu vi, amiga, que peguei, eu não me peguei. Tô gostando dele. Tá gostando dele, amiga? Oxe, cruz credo. Acho que vou levar ali pra vida. Mas também sou certo aqui, campeã. Fala, minha, jogo, você já tem quem votar, amiga? Não, se você quer votar, eu vou votar, Matheus. E aí, Jack? Qual foi, mãe? Já tem quem votar já, Jack? Porra, tô querendo votar no vagabundo aí, ó. Só come e dorme aí, Diogo. Eu quero votar nele também, Jack. Eu vim me ligar que ele tava na casa neste ano. Ô, Jack, eu não quero ir pra esse palhidor não, Jack. Bora votar nele, Jack. Bora sim. Fala o pessoal aí pra gente votar nele. Eu vou precisar conhecer que ela vai também, Diogo. Você quer me pegar, né? Atenção, você é o novo anjo. Repetindo, você é o novo anjo. Tá vendo aqui, pai? Ei, desgraça, fala o quê, rapaz? Como vocês viram aí, clara e escura atendeu Big Fone. E hoje é dia também de prova do líder. Então vamos lá na sala conversar com eles. Boa noite, casa. Boa noite. Casa, hoje é dia de prova do líder, certo? Lorde, quem você vai estar da prova? Eu penso que eu não vou estar hoje da prova. Não é segredo pra mim nem pra ninguém. Não vai estar clara e estuda, rapaz. Agora então vamos lá fora fazer a prova. A prova vai ser feita da seguinte forma. Vocês vão se agachar e jogar uma bolinha de pickboard. A primeira pessoa a acertar a bolinha dentro do balde é o novo líder. Todos prontos, então vamos começar. Alicate, parabéns. Você é o novo líder. Voltem todos pra sala, por favor. Clara e escura. Você atendeu Big Fone. O que foi que o Big Fone falou? O Big Fone falou que eu era o novo anjo. Então quem você imuniza, Clara e escura? Eu vou estar imunizando o Jack Henry. Porra. Por essa nem o futuro esperava. Parabéns, você ganhou mais uma semana na casa. Alicate, meu querido. Quem você indica pro paredão e por quê? Eu vou votar em xodó. Xodó fez tudo a festa ali que é na hora de comprar comida no botão real. Xodó, você já está no paredão. Vamos lá agora no confessionário. Quem você indica pro paredão e por quê? Eu vou votar no Diogo, porque eu não tenho muita afinidade com ele. Eu vou votar no Diogo. Desculpa. Vou votar em Diogo. Eu vou votar em Clara e escura. Eu vou votar em Sofia. Eu vou votar em Diogo. O líder votou em xodó. Por que jovem é nana, velho? E a casa votou em você, Diogo. Já esperava já. Agora é com vocês, claro, telespectadores. Vote em quem você quer eliminar. Vote em quem você quer eliminar. Se for Diogo Júnior, clique em Diogo. E se for em xodó, clique em xodó. É com vocês, claro, telespectadores. Novidades estão por vir, certo? Vem aí a Casa de Vidro. E você decide. Quem da Casa de Vidro você quer trazer pro jogo? King Kong ou o Pastor Macumbeiro? Vote e decida.